Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial do Scriptcase. Meu nome é Eliel e hoje a gente vai falar da ferramenta Source Guardian, que é uma ferramenta que serve para criptografar seu código PHP para que ninguém tenha acesso à sua lógica aplicada no seu código. Essa ferramenta tem suporte completo para todas as versões do PHP, então você pode aplicar em qualquer versão do PHP e ela oferece aqui um período de teste, que nós estamos aqui no site oficial, de 14 dias para você treinar a ferramenta e aprender como utilizar essa ferramenta. Lembrando o seguinte pessoal, esse período de teste, os códigos que você fizer criptografado nesse período, eles vão vencer no final do período, ou seja, os códigos só vão funcionar até o final do período de teste. Lembrando pessoal que essa ferramenta é paga e o custo dela aqui é 249 dólares para qualquer plataforma. Uma vez que você adquiriu a licença, você vai poder usar o tanto que você quiser, na mesma máquina, no caso assim. Então é importante que você saiba que a gente está tratando aqui de uma ferramenta paga e que é a mesma ferramenta que o Scriptcase usa no código-fonte do próprio Scriptcase. Você já deve saber que o Scriptcase é um gerador de código, ou seja, você cria as aplicações de forma visual ali e ele gera um código PHP. Então esse gerador de código, ou seja, o próprio código do Scriptcase, ele é encriptado com o SourceGuard. Então a gente já tem um caso de uso onde essa ferramenta é aplicada de forma eficiente. É interessante também que você pode bloquear o seu código de várias maneiras. você pode colocar uma data limite em que o código vai rodar, você pode limitar o código para que ele rode apenas em um domínio ou um IP específico, você pode limitar o MAC address da placa, ou até mesmo o computador. Existem várias formas de você bloquear seu código ali para quem trabalha com licença e o código vai rodar principalmente na máquina direta do cliente. Às vezes você desenvolve um Scriptcase em PHP, mas você cria um servidor direto na infraestrutura do cliente. Então você pode utilizar essa ferramenta para bloquear seu código, caso o cliente queira copiar para o computador, ou queira fazer uma cópia, qualquer tipo de cópia, você vai ter aí seu código totalmente protegido. Ou você pode bloquear também por período, como eu já disse aqui. A licença do SourceGuard serve somente para você criptografar seus códigos. Se você quiser bloquear seus códigos, você vai precisar de uma licença. Agora, para rodar os seus códigos que foram bloqueados, tanto os seus quanto os de terceiros, igual no nosso caso que a gente utiliza o Scriptcase, a gente precisa dos loaders, que são uns arquivos que são instalados como extensões no PHP. Então você precisa ter no seu PHP o loader como extensão. Você vai fazer o download aqui de acordo com a sua plataforma. Vale a pena você verificar no seu painel de controle do seu ambiente, tanto de desenvolvimento quanto de produção, se já não tem essa opção de forma automática. O Cpanel, que é muito usado no mercado, ele já tem essa opção quando você vai fazer a configuração do PHP. Aqui a gente tem um exemplo simples da aplicação do SourceGuard em um código PHP simples. A gente pode ver que eu criei uma função, minha lib secreta, apenas com echo. E aqui a gente vai ter o mesmo código encriptado com o SourceGuard. Então você pode ver que fica praticamente impossível entender o que foi feito aqui de configuração. Bom, aqui aparecem algumas informações e referências que vocês podem personalizar isso aí quando vocês forem encriptar o código de vocês. Aqui a gente pode ver que tem algumas referências de link, né? Justamente para que, caso não tenha o loader instalado, ele mostre essas informações aqui. E aqui, basicamente, é o código totalmente encriptado. Vocês podem observar que o arquivo encriptado ele é cerca de 100 vezes maior do que o arquivo original. A gente tem que, por exemplo, esse arquivo aqui está com 6.465 caracteres. O original, ele tem 64. Então a gente pode... um fator de multiplicação ali de 100 vezes. Apesar do tamanho ser muito maior, a velocidade, ou seja, o desempenho, não altera significativamente. Eu mesmo não percebi. Não tem nenhum benchmark para verificar, mas eu mesmo não percebi a alteração na velocidade. O que eu recomendo para vocês é que quando você for encriptar um código seu, você define exatamente o que será necessário encriptar. A gente vai trabalhar no Scriptcase. Eu vou mostrar para vocês aqui na minha própria tela do Scriptcase. Neste projeto, eu criei apenas duas aplicações, uma aplicação de consulta e um formulário baseado na tabela de clientes. E eu também criei um novo módulo de segurança, onde eu tenho várias aplicações aqui relacionadas ao módulo de segurança, inclusive o menu novo. Então, aqui na minha aplicação de formulário, apenas que eu fiz a personalização, que eu coloquei códigos especiais, a gente vai ter aqui no evento Onload, onde ele vai chamar aqui meu código secreto, que é uma função que está aqui na minha biblioteca interna, meu código secreto, ok? E também eu criei um botão, o BTN secreto, que vai chamar, vai fazer a inclusão de uma biblioteca externa, que eu chamei aqui de livro projeto especial, o arquivo index.php, né, da nível de projeto, e ele vai chamar aqui minha lib secreta, ok? Que é exatamente aquele arquivo anterior que eu mostrei para vocês. Vamos fazer, então, a publicação desse projeto completo. Aqui, só para efeito didático, eu vou publicar esse projeto diretamente dentro da pasta que eu criei no servidor. Finalizada aqui, então, a publicação, eu vou aqui no gerenciador de arquivos do meu servidor, atualizar aqui, eu vou ter todas as aplicações publicadas aqui, ok? Então, pessoal, agora, a gente vai pegar aqui, por exemplo, no formulário de cliente, que foi onde eu coloquei os códigos personalizados, a gente vai ter aqui, ó, este arquivo aqui, que é o form cliente, é, underline a pl ali. Normalmente, os códigos que estão em bibliotecas internas e em botões, eles são incorporados dentro deste arquivo aqui. Se você, é, tentar editar esse arquivo, por exemplo, e procurar aqui, localizar, meu código secreto, que é aquele que está na biblioteca interna, a gente vai ver ele, é, sendo chamado aqui, neste momento, na linha 200, é, 2.589, e mais abaixo, a gente vai ver que, apesar de ter feito a declaração dessa função em uma biblioteca interna, essa biblioteca foi incorporada dentro deste arquivo aqui, ó, é, cliente a pl. Então, você vai observar que está aqui, ó, function, meu código secreto, onde ele faz o eco aqui, da, do texto. Já o código do, da nossa biblioteca externa, ela vai vir aqui para dentro da pasta lib, libraries, de RP, que é de nível de projeto, aqui está a minha pastinha de, é, da biblioteca externa, e aqui é o código que eu criei na minha biblioteca externa dentro do script case. Essa pasta que eu estou trabalhando aqui, é a pasta apenas do projeto publicado. Lembrando que não faz sentido a gente trabalhar na pasta de desenvolvimento, né? É claro, se você verificar lá na sua instalação do script case, na pasta app, você vai ter, é, as pastas semelhantes a esta aqui que é gerada quando você manda publicar o projeto. Mas no nosso caso, após a publicação, aí a gente vai fazer a encriptação dos arquivos que vão para o ambiente de produção. Aqui eu acabei de baixar os dois arquivos que a gente vai precisar para encriptar o nosso código. Lembrando que se você quiser encriptar todas as aplicações, você pode. Vai ficar maior, mas não tem problema. Mas aqui eu vou fazer o processo apenas nesses dois arquivos que foi exatamente onde estão os meus códigos personalizados, né? Que é a minha biblioteca externa, que tem o arquivo index.php e também o meu formulário de cliente APL aqui, onde vai ter os meus códigos personalizados. O Source Guardian, ele trabalha tanto com essa interface gráfica, que é essa tela aqui que a gente, que eu estou te mostrando aqui, quanto via linha de comando. Você pode também, de forma automatizada, programar para que, por exemplo, toda vez que uma aplicação for gerada, ele faça a encriptação dessa aplicação de forma automática via linha de comando. Se você estiver usando aí o Linux ou o Windows também, eu acredito que vai funcionar perfeitamente. Então, nessa tela aqui, a gente vai ter aqui, ó, a opção também de mandar uma requisição de suporte. E aqui a gente pode criar ou abrir um projeto existente, onde a gente vai definir quais os arquivos que a gente quer colocar dentro do nosso projeto. Então, aqui eu vou clicar em adicionar aqui, vai aparecer a telinha para selecionar o arquivo. Então, aqui são os dois arquivos que eu vou fazer a criptografia deles. Então, selecionei os dois aqui, eu vou mandar adicionar. Aí, na tela do Source Guardian, aqui, deixa eu ajustar, a gente vai ter a opção de travar aqui, ó. Ele vai dar um aviso aqui, porque como a gente está usando essa versão de avaliação, ele não tem opção, não vai funcionar todas essas opções. Mas só para vocês terem noção aqui, o que pode ser feito, você pode travar a licença aqui de acordo com o IP, né, ou uma faixa de IP, de acordo com o domínio, com o endereço da máquina. A gente tem uma outra opção aqui embaixo também, ó, o MAC Address. A gente pode colocar uma data de expiração e por aí vai. São várias opções que você pode fazer a configuração aqui. Lembrando que isso aqui só vai funcionar para quem tem a licença normal do programa, né. E todos esses comandos que vocês estão vendo aqui, você pode configurar isso também via linha de comando, porque aqui a gente está trabalhando com a interface gráfica, né. Numa linha de comando, você pode deixar o código já pré-estabelecido de forma que ele executa exatamente daquele jeito que você, com todas as configurações que você queira, ok? Aqui tem as versões PHP, algumas opções avançadas também que você pode definir. E aqui a gente vai definir também a pasta de destino, ou seja, aonde eu vou colocar as minhas aplicações encriptadas, né. Eu criei essa pasta aqui, eu vou selecioná-la e clicando no botão Encode, ele vai fazer o processo aqui, ó. Então, vocês podem ver que foi rapidinho aqui. Ele executou o Index e o Form Cliente APL. E aqui a gente pode observar que não teve nenhum erro. Vamos fechar aqui, ele vai sugerir a questão dos loaders aqui, para você fazer o download, vou fechar também. Aqui a gente vai verificar o ambiente de produção, né, o PHP Info. Depois eu mostro isso para vocês com mais detalhes. Fechei também. Vou voltar aqui na minha pasta. Agora eu tenho a pasta dos arquivos encriptados aqui. E aqui a gente tem o Form Cliente, novo. E a gente também tem o Index aqui, novo, que foi encriptado. Lembrando que o tamanho dos arquivos, igual eu falei com vocês, ele aumenta consideravelmente, umas 100 vezes, né, de 64 para 6.400. E esse aqui foi para 3 milhões, né, 3 milhões e meio. Ou seja, 3 megas e meio. Se a gente observar aqui, ó, 3.418 kilobytes, né, ou seja, 3 megas e meio, aproximadamente. O arquivo tinha 238, nesse caso ele aumentou mais ainda, né. Eu quero te mostrar aqui também o manual de utilização aqui do Source Guardian, que, apesar de ser um manualzinho de 136 páginas, ele é bem explicativo. E ele está em inglês também, é claro, né, mas eu acredito que você vai conseguir entender aí o processo, como que é feito. Então, aqui ele vai dar uma explicação em cada ponto aqui, em cada item. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui para vocês. Que uma delas aqui é a questão da ferramenta aqui de command line, né. para você fazer a instalação, aqui no caso aqui, para você fazer a instalação de todas as plataformas. E como executar aqui, ó. A gente vai ter aqui, por exemplo, usage running command line aqui. Então, a gente vai ter toda a sintaxe dos comandos. Por quê? Por que eu quero falar sobre essa questão do command line? Caso vocês queiram que a gente aprofunde nessa versão, nessa opção, né, de executar o Source Guardian através de linha de comando, vocês deixam comentários no vídeo, que aí a gente pode estudar, fazer um trabalho específico disso. Mas aqui você consegue automatizar o processo de geração de código. Porque esse processo que eu mostrei, eu fiz todo o manual. Eu fui lá, publiquei o projeto, peguei o arquivo, fiz download. Aí salvei na pasta, abri o aplicativo, localizei, encriptei, coloquei as opções e tudo. Então, todo esse processo que eu fiz, você pode fazer a automatização dele completa através da linha de comando. Então, por isso que eu estou mostrando aqui essa questão do manual, para que você possa dar uma olhada aí. Caso vocês queiram, vocês deixem no comentário, que a gente, dependendo, faz um vídeo específico para isso. Mas eu acredito que no nosso caso aqui não seja necessário, né? Porque o foco nosso aqui é mais como conhecer a ferramenta e o potencial que ela tem para ajudar a gente. Após fazer a criptografia dos arquivos, você vai subir os arquivos criptografados aqui para dentro das pastas novamente. Vou colocar meu arquivo dentro da pasta de formulário de cliente. Aqui eu vou pedir, ele vai perguntar se quer substituir. Ok, vou substituir. Pode observar que o arquivo é bem maior. E aqui na Lib, aqui, Library, GRP, Projeto Especial. Pode ver que meu índex aqui está com 64. Eu vou subir o meu novo índex aqui. Vou fazer a substituição. Esse de 64 bytes passou para 6,33. Então agora, os dois arquivos criptografados já estão no meu ambiente de produção e o meu código já está protegido. Para conferir agora se o meu ambiente de produção está comportando ou está com a extensão do SourceGuard instalado, eu vou fazer um arquivo aqui do info.php. Essa função phpinfo, ela vai imprimir na tela, de forma organizada, várias informações sobre a sua versão do PHP e sobre o seu ambiente. Eu vou criar esse arquivo aqui e na sequência eu já vou excluir ele já. Então, no caso de vocês aí, vocês podem criar esse arquivo aí, mas não deixe isso de forma pública. É muito importante que esses arquivos, que essas informações não sejam de forma pública. Aqui como a gente usa esse ambiente de testes aqui do Scriptcase, não tem tanto problema. Mas no caso de vocês, evitem criar o phpinfo dentro da pasta de vocês. Vamos salvar aqui. E eu vou executar esse arquivo agora. Então, aqui ele vai informar já vários dados sobre o meu servidor e vou pesquisar aqui. Vamos verificar aqui nessa seção do SourceGuard, ele já vai colocar algumas informações falando que ele está habilitado e qual versão. No caso aqui, a gente está falando do loader, né? Então, aqui a gente tem a última versão do loader habilitada. Então, significa que o meu código vai funcionar corretamente e o seu sistema vai funcionar corretamente, né? E seu código vai estar totalmente protegido, ok? Esse é o conteúdo que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu espero que seja útil aí para vocês e que vocês possam proteger o código de vocês aí usando essa ferramenta que é fantástica. No mais, eu fico por aqui. Peço que você já deixe o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal do Scriptcase, é importante que você faça isso. e nos comentários você pode contar para a gente se tem alguma dúvida, se você quer um novo conteúdo. Fala com a gente aí nos comentários. Eu fico aguardando a sua resposta, o seu feedback, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Eu fico aguardando a sua resposta, 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 eu